É ligado, 4 ou 5 litros. O trecho para que o piloto se sinta à vontade e a partir de agora vamos ficar com os motores do Rolim 747 e a equipe argentina falando do sucesso. Vamos ao Ero. O trecho para que o piloto se sinta à vontade. O trecho para que o piloto se sinta à vontade. O trecho para que o piloto se sinta à vontade. O trecho para que o piloto se sinta à vontade. O sucesso da Bicolá foi bem grande. E ele... A gente não vai ficar lá na rua. E a gente não vai ficar lá na rua. E a gente não vai ficar lá na rua. E a gente não vai ficar lá na rua. E ele tem aqui que vai ficar na sua vida. E tem emoção de tamanho. Tá lá. O sucesso da Bicolá é o responsável de dar um esforço muito grande para fazer o jogo da Bicolá. O sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá. O sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá. O sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá. O sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá. O sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá. O sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá. E o nome do sucesso da Bicolá é o nome do sucesso da Bicolá. Obrigado.